Imaginem que estamos a estudar a existência ou não de anticorpos em adultos, crianças e bebés. No fundo, queremos ver se existe alguma relação entre a existência ou não de anticorpos e o facto de estarmos entre um grupo de adultos, de crianças ou de bebés. Bom, e se não sabem o que são anticorpos? Bom, anticorpos são partes do nosso sistema imunitário, são moléculas que o nosso sistema imunitário guarda para quando é atacado de novo por uma certa doença, para se defender da melhor forma. Mas para resolver este problema, nós não temos de saber o que são anticorpos. O que nós temos de saber é como organizar esta informação da melhor forma. Então, temos aqui esta tabela com dados. Sabemos que foram testados 120 adultos, 114 tinham anticorpos e 6 não. Depois foram testadas 60 crianças, 54 tinham anticorpos e 6 não. Finalmente, foram testados 20 bebés, 8 tinham anticorpos e 12 não tinham anticorpos. Aqui, 176 vai ser a soma, a soma de indivíduos que tinham anticorpos e aqui, 24, vai ser a soma de indivíduos que não tinham anticorpos em cada um destes grupos. Bom, mas esta tabela, ela é interessante e no fundo temos aqui os dados todos, mas não é fácil de interpretar. Ou seja, nós queremos visualizar isto de uma forma mais intuitiva. Então, talvez, algo que nós possamos fazer é tentar mais olhar para isto em termos de percentagens, para, de certa forma, tentarmos perceber qual é que é a probabilidade de ter ou não anticorpos se estivermos em cada um destes grupos. É por isso que nós recriámos aqui esta tabela, mas agora introduzimos aqui estes dados em termos de percentagens e não em termos de valores absolutos. Então, aqui, por exemplo, entre os adultos, entre estes 120, 114 tinham anticorpos. Então, 114 em 120, isto corresponde, podem fazer as contas, a 95%. Já 6 em 120, 6 a dividir por 120, vai dar 5, vai dar 5%. Então, estes 114 em 120, vai corresponder a 95%. E estes 6 em 120, vai corresponder aqui aos 5%. E podem fazer o mesmo para cada uma destas entradas. Aqui, por exemplo, temos 54 crianças em 60 que têm anticorpos. E isto corresponde, isto corresponde a estes 90%. Por outro lado, 6 em 60 não têm anticorpos, o que corresponde a estes 10%. Depois, temos aqui entre os bebés, 8 em 20 vão ter anticorpos. Isto corresponde aqui a estes 40%. Finalmente, 12 em 20 bebés não têm anticorpos, o que corresponde a 60%. E pronto, esta tabela agora já é melhor porque podemos pensar mais em termos de probabilidade. Podemos pensar qual é que é a probabilidade de um certo adulto não ter anticorpos. E podemos vir buscar aqui esta informação, esta tabela. Mas ainda podemos fazer melhor. Podemos criar um gráfico com esta informação. Reparem. Então, aqui temos um gráfico que podemos chamar um gráfico de barras sobrepostas. Então, o que é que está aqui? Nós dividimos isto em categorias, ou seja, a categoria dos adultos, das crianças e dos bebés. Então, por exemplo, aqui temos aqui uma barra, mas esta barra foi pintada de duas cores diferentes, de acordo aqui com as percentagens que nós temos aqui nesta tabela. Por exemplo, aqui entre os adultos, nós temos que 95% deste grupo, do grupo dos adultos, sim, tinha anticorpos. Por outro lado, 5%, reparem que isto corresponde aqui a uma pequena faixa aqui de 5%, 5% deles não tinham anticorpos. Por outro lado, nas crianças, entre o grupo de crianças, havia 90% que, sim, tinha anticorpos. E depois, 10% que não tinha. Finalmente, entre os bebés, temos aqui 40%, estes 40%, sim, tinham anticorpos. E depois temos aqui 60% que não tinha. Então, aqui talvez seja mais claro visualmente o que é que nós temos, o que é que significam estes dados. Podemos observar aqui, de forma relativamente clara, que entre os adultos, os adultos é o grupo que tem uma maior probabilidade de ter anticorpos. Ou seja, se nós pegarmos no indivíduo que já seja adulto, a probabilidade dele ter anticorpos é de 95%. E isso é bastante claro aqui neste gráfico. Reparem que aqui, entre o grupo das crianças, essa probabilidade é ligeiramente mais pequena, mas é substancialmente maior do que a probabilidade de um bebê ter anticorpos. Aqui, a probabilidade de um bebê ter anticorpos é só de 40%. Então, fica mais ou menos claro que esta ideia foi uma boa ideia. Ou seja, esta ideia de separar aqui estes vários grupos, o grupo dos adultos, das crianças e dos bebés, e criar aqui este gráfico, deu-nos uma boa ideia de qual é que é a probabilidade da existência de anticorpos em cada um destes grupos. Mas podíamos ter feito de outra forma. Podíamos ter criado aqui duas barras. Uma para sim, sim, a existência de anticorpos, e outra para não, outra para não a existência de anticorpos. E depois segmentávamos estas duas barras de acordo com a porcentagem de adultos, de crianças e de bebés em cada uma destas situações, na existência de anticorpos ou na não existência de anticorpos. Isso também seria interessante. Embora que isso seria mais se nós estivéssemos interessados em, sabendo que um certo indivíduo tinha ou não anticorpos, saber se ele é criança, adulto ou bebê. Enquanto que o gráfico feito desta forma está mais pensado para nós tentarmos responder a uma pergunta ligeiramente diferente, que é, dentre os adultos, qual é que é a probabilidade da existência de anticorpos? Entre as crianças, qual é que é a probabilidade da existência de anticorpos? E o mesmo para o grupo dos bebés. Então este gráfico é mais útil quando nós queremos tentar perceber qual é que é a probabilidade da existência ou não de anticorpos entre o grupo de adultos, de crianças ou de bebés. Espero que tenham gostado este exemplo.